Fim de ano, época de realizar todos os nossos desejos. Na Pé Jovem você encontra os calçados mais desejados. Tênis, sapatos femininos e masculinos. Compre no cheque para 120 dias. Pé Jovem. No final da noite deste sábado, 9 de janeiro, ocorreu uma tentativa de assalto à mão armada na Pizzaria Fornalha, que fica na Avenida Dona Floriana, próximo ao terminal rodoviário. Dois homens armados, encapuzados com um revólver, entraram no estabelecimento comercial, anunciaram um assalto, mas o proprietário reagiu e entrou em luta corporal com um assaltante, que desistiu e acabou fugindo sem levar nada a pé, sentido ao poliesportivo. A polícia militar iniciou o rastreamento, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Ainda neste sábado, no bairro Jardim Europa, uma casa foi invadida por três homens armados, com um revólver e espingarda, onde renderam a família e um dos autores efetuou um disparo contra a esposa do representante do Sul Minas Cap, exigindo o dinheiro. Aproximadamente R$ 25 mil em espécie foi levado. Os suspeitos fugiram em um veículo Gol, que foi incendiado no anel viário. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança, mas as imagens não foram liberadas.